Loquinhos, 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 musicais Não precisa de luxo, nem de mês pra andar Tranquilo e calmo, nada de estresse Tirando aquele vulcão, aquilo me aborrece Meu nome é Deixe, vou me apresentar Eu moro numa caverna e a pré-história é o meu lar Vejo esse mamute e sua tromba sagaz Com nariz tão bom, ele não curte gamaço Olha o meu galho, é um galho de estimação Evita a minha extinção Já tome o dívida e se abre, não dá pra brincar Pois algo me diz que ele quer me sentar Eu vou me apresentar Eu moro numa caverna e a pré-história é o meu lar Pra distrair, costumo empilhar Pedras aqui nunca vão faltar Um dia desses, descobri o fogo Eu invento a história, é um ótimo jogo Eu fiz o carro, meu amigo, que é a última moda Mas eu acho que ainda falta inventar a roda Caralho, eu não posso saber tudo Ao menos eu não sou neandertal peludo Foi mal O que eu sou? Eu digo, rapaz, que sou de milhares e milhares de anos atrás Sou da idade da pedra, do paleolítico Sou o David mais criativo e crítico Dei, vim, vim Vou me apresentar Vou me apresentar Eu moro numa caverna E a pré-história é o meu lar Eu sou de bloquinhos musicais